Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Família Canção Nova, estamos juntos mais uma vez. É o amor vencerá chegando aí onde você está. Você está trabalhando? Está estudando? Está caminhando? Onde você está agora? Estamos juntos. A nossa missão é levar você ao encontro pessoal com Jesus nesta manhã. Então, mande para nós o seu pedido de oração para o nosso Facebook, Instagram, nossas redes sociais. Está bom? Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, Inácio. Obrigado, Celete. Está bom que estávamos juntos mais uma vez. É isso aí. Bem-vindo, Cleuver. Bem-vindo, Padre Dilberto. Obrigado, Celete. Bom estar aqui novamente. Vamos colocar em oração, Padre, aqui alguns pedidos. Já chegando aqui o da Celina, não é? Celina Moreira. Pede pelo matrimônio, pela família. Estamos aqui colocando toda a sua família, Celina, nas mãos de Deus. Coloco meu irmão Henrique, que hoje faz aniversário. Parabéns. Deus abençoe. A Ana Maria pede oração pela família, saúde. Ela diz, eu creio e confio e espero em vós. Isso mesmo, continue confiando. A Maria do Carmo, que pede pelos filhos, Cássio e Cassiane, pela conversão da família. A Vilma, pede também por toda a sua família. A Isaura Correia, pede também pelos enfermos que estão na sua família. Estamos entregando todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Hoje eu sonhei com o Papa Francisco. Quero rezar por ele, pelas intenções dele, pela vida dele. Pedindo mesmo ao Senhor, que derrame muitas bênçãos e muitas graças no Seu pontificado. Queremos rezar pelos desempregados, por aqueles que estão em dívidas. Rezamos pelos idosos, por aqueles que estão hoje necessitados de um grande milagre. Nesse dia da apresentação de Nossa Senhora ao templo, nós queremos entregar a Mãe de Deus. Todas as intenções, a sua vida, o que você quer entregar hoje, nas mãos da Mãe de Deus, para que ela interceda por você. Tenho certeza que o seu coração está cheio de pedidos. Mas de maneira especial, hoje, apresente a Deus o seu desejo de ser dEle. De ser fiel. Peça o dom da fidelidade, o dom da perseverança. Além de todas as outras coisas que você precisa. Porque se você tem fidelidade a Deus, tudo virá por acréscimo. Então apresentamos a sua intenção, o projeto da Em Minhas Almas. Todos os sócios. Os sócios, os novos sócios. Aqueles que já são há mais tempo. Queremos apresentar a nossa ação desse mês. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Você que contribui e faz o seu algo a mais, ganha de presente o livro do Márcio Mendes, inédito. Então nós queremos orar também por esta ação. Vamos cantar? Vamos cantar. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover no deserto do meu coração. Vai chover. Vai chover. Chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vou me entregar. Vou me entregar. Vou me encharcar desta chuva de graça e de paz e misericórdia. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Queremos entregar também a Caelane, uma menininha de 13 anos que pediu orações também por ela, pelos seus estudos. Queremos rezar por aqueles que vivem nos conventos de clausura, porque hoje, dia de apresentação de Nossa Senhora no templo, também realiza a jornada pro orântibus, dia em que os fiéis são convidados a dar graças ao Senhor por aqueles e aquelas que entregam suas vidas nos conventos de clausura. Então, nós oramos por todos os irmãos e irmãs enclausurados que rezam pela igreja e por nós, que são sustento, não é, da igreja na intercessão e na entrega da vida. Vamos tomar o Salmo 18, versículo 32 a 41. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois quem é Deus, se não o Senhor? Quem é um rochedo, se não o nosso Deus? Foi Ele que me encheu de força e aplanou minha estrada. Deu-me pés velozes, como os das costas, e me faz estar seguro nas alturas. Treinou minhas mãos para a guerra e meus braços para atender o arco de bronze. Tu me deste teu escudo salvador. Tua mão direita é meu apoio. Multiplica sobre mim Tua bondade. Fizeste-me avançar a largos passos. Meus tornozelos não vacilaram. Persegui meus inimigos e os alcancei. E não voltei atrás sem tê-los destruído. Esmaguei-os e não puderam reerguer-se. Caíram debaixo dos meus pés. De força me dotaste para o combate. Dobraste diante de mim meus adversários. Obrigaste meus inimigos a retirar-se. Os que me odiavam, dispersaste. Neste salmo nós vemos claramente que ele narra aqui um combate. Você está vivendo um combate? Você vive lutas diárias na sua vida? Mas não viva sozinho. Não viva sozinha. Mas como salmista. É o Senhor que me enche de força. E aplana minha estrada. Torna plana a nossa estrada. Muitas vezes cheia de obstáculos. De pedras, de espinhos, de pedregulhos, de elevações. E o Senhor é quem vai aplanando o caminho. Tornando plano o meu caminho e o seu caminho. Para que você vá em direção a Ele com passos largos. Com passos bem largos. O salmista diz. Deu-me pés velozes como os das corças. E me faz estar seguro nas alturas. É na oração que nós estamos seguros. É no Senhor que nós estamos seguros. Ele é a nossa segurança, a nossa proteção. A nossa confiança. Quanto mais estamos neles, menos as preocupações terão espaço dentro de nós e na nossa vida. Santa Clara dizia. Olhe para Deus para que as preocupações não sejam maiores do que Deus em sua vida. Olhe para Deus. E o medo perde o poder. O sofrimento perde o poder. Quando olhamos para Deus. No combate, o nosso olhar, para que nós não percamos. A batalha é estar com os olhos fixos naquele que é o nosso rochedo. E que é a nossa segurança. Esse que nos enche de força. Quem é Deus se não Ele? Ninguém mais. Só Ele nos enche de força. Só Ele nos enche do poder do Espírito Santo. Para vencer os dardos inflamados do demônio. As flechas que voam de dia para nos atingir, para nos abater, para nos deprimir, para nos pôr para baixo. E é o Senhor que nos levanta. Ele nos faz avançar a largos passos. Sem vacilar. É Ele quem persegue os nossos inimigos. Nós não precisamos ficar preocupados com o inimigo. Nós precisamos sim nos ocupar da oração. Nos ocupemos em orar. Nos ocupemos em buscar o Senhor. Não nos ocupemos com o inimigo de Deus. Nem com os nossos inimigos. Se existe alguém que te persegue e você está aborrecido, chateado. Ore por essa pessoa. Se existe alguém no seu caminho que está sendo usado pelo mal para tirar a sua paz, a paz da sua família, ore por esta pessoa. O Senhor diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não perca tempo murmurando. Não perca tempo maquinando o mal contra alguém. Contra os seus inimigos. Mas ore. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. E é a oração cheia da força do Espírito que vai eliminando as forças do mal. Que vai fazendo, pondo em fuga os inimigos de Deus que se levantam em nossas vidas. Persegui meus inimigos. Persegui meus inimigos e os alcancei. E não voltei atrás sem tê-los destruídos. Esmaguei-os e não puderam reerguer-se. Caíram debaixo dos meus pés. Isso Jesus já fez na cruz. Esmagou o inimigo. A cabeça da serpente sendo vitorioso sobre a morte ou sobre o maligno. Portanto, vai nesse momento elevando os seus braços e declarando a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. Quando eu falo inimigos, não é homens de carne e sangue, não. Mas as forças, as potestades, os principados infernais que se levantam para destruir os filhos e filhas de Deus. Nas drogas, no alcoolismo, no adultério, na infidelidade. Os filhos e filhas de Deus que estão combatendo o bom combate. Nós clamamos agora, Senhor, o teu poder. Que o Senhor derrame a sua graça e esmague todos os nossos inimigos. Temporais e espirituais. Aqueles que vêm, Senhor, nos atingir nos sentimentos. Pessoas que estão sendo atingidas na sensibilidade, pelas flechas inflamadas do maligno. Através de palavras que são ditas a você. Aquilo cai no seu coração como uma flecha envenenada. Vai nesse momento orando no Espírito. Deixando que o Senhor mesmo venha dissolver essa flecha envenenada. Esse dardo inflamado do demônio. Que foi entrando no seu coração. Que foi entrando nos seus sentimentos, na sua mente. Gerando em você raiva, ódio, vingança. Sentimentos de morte. Vai pedindo ao Senhor que retire os dardos inflamados que foram entrando pelo julgamento. Tudo aquilo que o demônio tem feito de tempestade cerebral. A imagem que me vem é essa. De uma tempestade cerebral maligna. Pessoas que estão com a mente atormentada. Vai nesse momento deixando o Senhor esmagar agora. É o que pedimos, Senhor. Pelo poder da Tua Santa Cruz. Pelo poder do Teu sangue. Que o Senhor venha esmagar todos os nossos inimigos. Aqueles que entram com seus dardos inflamados. Com suas palavras malignas. Com suas atitudes malignas. Tentando nos derrubar. Derrubar a nossa família. Derrubar a nossa comunidade. A nossa paróquia. Vem, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo. Pôr em fuga a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam. Pelo mundo. Pelas nossas casas. Pelos nossos lares. No nosso trabalho. Que andam por este mundo para perder as almas. Nós pedimos, Senhor, esmaga a cabeça da serpente. Que se levanta contra os filhos de Deus. Que se levanta contra aqueles que caminham em sua direção, Senhor. Colocando tropeços. Colocando pedras. Colocando obstáculos. Vem, Senhor, derrubar o reino da mentira. Quantas mentiras Satanás tem levantado contra os filhos de Deus. Nós pedimos derrubar as muralhas da mentira em nossas vidas, em nossas famílias. Derrubar, Senhor, as muralhas das maquinações. Das maquinações malignas, tudo que a mente fica ali maquinando contra o outro. Vem agora, Senhor, derrubar. Vem derrubar também, Senhor, os falsos profetas. Que vão se levantando e desviando os filhos de Deus. Nós pedimos, Senhor, derrubar as muralhas de tudo aquilo que é falso em nossas vidas. Tudo que não é verdadeiro. Tudo que não é de Deus. Nós pedimos, Senhor, que caia por terra agora. Que o Senhor venha com todo o poder, com o poder do Seu braço, derrubar os poderosos dos Seus tronos. Derrubar os cedros frondosos que atrapalham o reino de Deus, que atrapalham a obra de Deus. Nós clamamos, Senhor, vem derrubar, vem destruir, vem aniquilar, Senhor. Nós não estamos falando de pessoas, Senhor, mas estamos falando de reinados infernais. Que destroem as famílias, que destroem os casais, que destroem os jovens, que destroem as comunidades. Pedimos que esse reinado infernal se ponha em fuga, Senhor. E que seja estabelecida a Sua casa, que seja estabelecido o Seu reinado em nossas vidas. Que seja estabelecido o Seu reinado naqueles que estão aprisionados a Satanás. Por vínculos de morte, por pactos de morte, que o Senhor venha libertar, Senhor. Estendem a Sua mão e realizem milagres, prodígios, curas físicas, espirituais, emocionais, psíquicas. Sim, Senhor, tudo aquilo que tem sido arrasado pelo inimigo em nossas vidas. Que o Senhor venha erguer agora, Senhor. As famílias que foram arrasadas pelo demônio. Casais que foram derrubados, destruídos pelo mal. Que o Senhor reerga agora. Que o Senhor ponha em fuga e esmague todos os nossos inimigos. Todo o Espírito de intriga, todo o Espírito de mentira, todo o Espírito de inveja, de ciúme. Todo o Espírito maligno de manipulação, de mentes, de sentimentos. Tudo aquilo que tem influenciado as nossas mentes. Senhor, derrama agora a Sua graça. E vamos orando, soltando a nossa voz. Orando no Espírito, no combate da oração. Se você pode, você que está aqui, fique de pé. E vamos combater na oração. Você que está em casa. Entre no combate da oração agora. É orando no Espírito. Que vamos vencer. Por isso, solta a sua voz. Todo o Espírito de torpor, Senhor. Que se retire da nossa vida. Tudo o que deixa a nossa mente entorpecida. Não conseguimos ver a Deus, nem a Sua vontade. Não conseguimos enxergar a verdade. Vem, Senhor, quebrando tudo isso em nossas vidas. Todo o Espírito de tibieza. De preguiça espiritual. Quebra, Senhor. Na vida dos Teus filhos. Toda essa tibieza que tem tirado das Tuas mãos. Da Tua salvação, Senhor. Todo o Espírito de suicídio. Pessoas que têm atentado contra a própria vida. Jovens que têm atentado contra a própria vida. Senhor, cura esta depressão de morte. Este sentimento de que a vida não vale a pena. Sim, Senhor. Liberta estes corações. De todo o desânimo de viver. De toda a desesperança. De todo o desespero. Nós clamamos, Senhor, que no poder do Seu sangue, sejam libertos. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Que sejam libertos de todo o espírito de morte. De suicídio. De pânico. Senhor, confirmo. Porque o Senhor vem também curando muitos de uma tristeza mortal. De uma tristeza que estava te levando à morte. À morte da Tua alma. O Senhor hoje te liberta. O Senhor te ergue e te dá uma alegria. Uma alegria daqueles que são vitoriosos nele. Vejo mesmo muralhas caindo. Esta imagem é pela fé que essas muralhas espirituais cairão. É pelo poder da oração que essas muralhas que estão em Sua vida cairão. E o Senhor já está fazendo cair muitas muralhas. Tome posse disso. Muralhas que foram sendo levantadas pelo demônio. E o Senhor, no poder do Seu braço, está derrubando, destruindo estas muralhas. Essas construções falsas para impedir que os filhos de Deus avancem. Ore agora sobre as muralhas da Sua vida. Eleve os Seus braços e vamos orando no Espírito. Pedindo ao Senhor que derrube, que destrua até os alicerces das muralhas que Ele não construiu. Tudo aquilo que não foi construído por Deus. Tudo que não foi elevado por Deus em nossas vidas, em nossas comunidades. Que caia por terra em nome de nosso Senhor. Que caia pelo poder do Espírito, em nome de nosso Senhor. Toda força maligna, toda força opressora. Toda força que escraviza. Nós pedimos, Senhor, a libertação. A imagem que me vinha era de pessoas empurrando, como querendo derrubar muralhas, empurrar pedras. E o Senhor falava ao meu coração, se for pela Tua força, você não conseguirá. Mas se for pela minha força, basta apenas um toque para que essa muralha caia. O Senhor fala para você hoje. Você precisa sim empurrar, e este empurrão é a Tua oração. Mas quem faz cair a muralha, quem move as pedras, é o Senhor. Você precisa batalhar, precisa rezar, é de joelhos no chão. Mas quem faz cair a muralha, é o Senhor. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, não somos apenas vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos ser derrotados pelo aquele que já foi esmagado e derrotado um dia, o inimigo, o demônio. Não podemos ser derrotados pelo derrotado, pelo esmagado, pelo aquele que já perdeu. Nós somos vencedores, se permanecermos naquele que é o vencedor por nós, o Cristo. Senhor e salvador das nossas vidas. A palavra que me vinha é que você estava sendo atormentada. Por causa de um diagnóstico, da Tua gestação. Você tem sido atormentada por pessoas, pessoas até próximas a você, para você abortar. Tirar esta criança, porque há a possibilidade dela nascer com uma deformação, uma anomalia. Mas o Senhor está dizendo para você agora, não faça isso. Se você confiar em mim, eu não te decepcionarei. Confia no Senhor, não temas, não faça nada do que estão te dizendo. Escuta a voz do Senhor que te diz. Confia em mim e você vai contemplar a minha glória nesta gestação. Não temas. Tu me deste teu escudo, salvador. Tua mão direita é meu apoio. Multiplica sobre mim tua bondade. Fizeste-me avançar a largos passos. Tu me deste teu escudo. Tua mão direita é meu apoio. É a mão direita do Senhor. É Jesus Cristo o seu apoio. Se levante dessa tristeza agora. Se levante desta decepção que deixou você prostrada, prostrado. Que é isso que o Satanás quer. Que você se decepcione e fique prostrado. E não se levante mais. Porém a mão direita do Senhor está estendida. Para que você se levante. Para que você não se prostre diante da dor. Mas você se prostre sim diante de Deus. Quem é o rochedo? Quem é a sua força? A sua rocha? É Jesus Cristo. Se levante desta decepção com alguém querido. Se levante. Entregue esta pessoa para Deus. E vá em frente. Entregue a sua decepção com o seu matrimônio. Você está vivendo situações dolorosas. Mas não se prostre. É hora de combater. Você que está triste por um filho que está nas drogas. E que não se levanta nunca. Nessa situação. Se levante você agora. E ore. Oremos irmãos. E deixemos que as muralhas. Caiam. Que as muralhas caiam pelo nome de Jesus. Que os mares se abram no nome de Jesus. Que os caminhos que nos levam a Deus se abram. Que o Senhor retire do nosso caminho todo o espírito de oposição. Todo o espírito que se opõe à conversão da sua família. Todo o espírito que se opõe à sua conversão. A sua transformação. E que vive tentando você. A buscar o pecado. A buscar as coisas que não são de Deus. A se jogar na lama do pecado. Não. Não ceda a essa tentação. Não ceda a esse pensamento. Não ceda a essa ideia. A esse sentimento. Que lhe afasta do projeto de Deus. Mas eleve os seus braços. E deixe essas muralhas caírem. Pela fé. Pelo poder da oração. Eu creio Senhor. Que muitas muralhas. Eu já vejo. E já tomo posse. De muitas muralhas. Que estão sendo destruídas. Pelo poder do Senhor. Vamos cantar. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor quem diz. Pedir e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Milagres neste lugar. Se eu orar. Se eu orar. Se eu clamar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar. Se eu orar. Se eu clamar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Nenhum mal. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Milagres neste lugar. Nenhum mal irá resistir. Declare isso. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar. Se eu clamar. As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Eu me ponho de joelhos diante do Senhor Para orar por aqueles que estão diante de muralhas muito altas Esta é a imagem Pessoas que se sentem impotentes Diante de tantas muralhas Muralhas altíssimas Mas que para o Senhor são como batentes Por isso eu me ajoelho E me ajoelho junto com você também Para pedir que o Senhor nesse momento Venha com o poder do alto Com a força do Espírito Com o poder do teu sangue Detonar Estas muralhas tão altas Tão intransponíveis Esses obstáculos tão intransponíveis aos olhos humanos Mas para Deus tudo é possível Com Deus faremos proezas Senhor eu me coloco mesmo na brecha Intercedendo por todos os filhos e filhas Que estão se sentindo fracos Impotentes E até mesmo com sentimentos de fracasso Vem retirando todos esses sentimentos Senhor E derrubai essas muralhas É o que pedimos Humildemente destrói Senhor Toda muralha Que nos atrapalha Que nos impede de ver A terra prometida Vem Senhor Jesus As muralhas das doenças incuráveis As muralhas das doenças autoimunes Das doenças degenerativas As muralhas de inimizade De rancor De ressentimento De frieza De indiferença As muralhas do medo O inimigo quer que você retroceda Que você estacione E tenha medo dele Mas o Senhor está tirando todo o medo da tua vida Não tenhas medo As muralhas da idolatria Da feitiçaria Das bruxarias Muralhas que foram levantadas Derrubas Derruba Senhor Destrói Pelo poder do teu sangue Senhor Pelo poder do teu sangue Muralhas que o Senhor Conf younger Pelo poder do teu sangue Pelo poder do teu sangue Pelo poder do teu sangue As muralhas que foram construídas em sua vida, as muralhas da infâmia, da defamação, que essas muralhas caiam por terra, em nome de nosso Senhor. As muralhas de todo o vício, o vício da drogadição, do álcool, de cada tipo de droga, do vício da pornografia, da masturbação, do sexo desenfreado e fora do casamento, o Senhor está libertando a muitos. Estendendo a sua mão sobre as muralhas, cante mais uma vez seu orar. Cante. Se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum mal irá resistir. Os pares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar. Milagres, se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar nas muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Senhor, ainda de joelhos, nós clamamos por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão endividados. Por aqueles que estão, Senhor, no estado de inanição. Que estão até mesmo doentes numa cama, sem se movimentar. Nós clamamos, Senhor, pelas muralhas que se levantaram na vida de tantas famílias. Que estão separadas, que estão divididas. Que estão brigadas. Nós pedimos que o Senhor destrua esta muralha de inimizade. Tudo aquilo que tem quebrado a unidade das nossas famílias. Tudo que tem quebrado a unidade entre pais e filhos. Entre irmãos, entre casais. Tudo aquilo, Senhor, que tem sido teia maligna. É a imagem que eu tenho agora. De uma teia maligna. Uma pessoa totalmente enrolada nesta teia maligna. E o Senhor está agora cortando estas teias que estavam envolvendo você. Você que estava sendo manipulado pelo demônio. Manipulado por pessoas. Sendo enganado, ludibriado. E essas teias agora são destruídas. Para que você seja liberto, livre de todo o envolvimento que esse mal lhe trouxe. Senhor, nós oramos clamando a libertação. Nós oramos clamando a libertação daqueles que estão nas teias da drogadição, da cocaína. Que estão no tráfico. Nós pedimos a libertação daqueles que estão envolvidos nas teias da corrupção, do roubo. Aqueles que estão envolvidos em teias de conspirações contra a própria vida. Pessoas que foram ameaçadas de morte. Pessoas que estão devendo muito. E que estão numa verdadeira teia. Nós pedimos, Senhor, corta. Quebra. Desliga. No poder do teu sangue. Pessoas que estão numa profunda depressão. Pela perda de entes queridos. Pela perda de filhos em acidentes. Pessoas que estão em profunda depressão. Porque foram abandonadas pelo marido, pela esposa. Porque foram atormentados por amantes. Senhor, derruba esta muralha. Ergue a mão. E vai orando. é. E vai de microfio. Pessoas que perderam coisas materiais na justiça, que perderam bens Que estão totalmente envolvidas numa teia de tristeza Senhor, liberta agora Cantemos mais uma vez Agora eleve os seus braços Como vitorioso, como vitoriosa Cante Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Amém 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 E colocamos Senhor, nesta barquinha de oração Os pedidos que chegaram via internet Pelo Instagram, você que escreveu para nós Até mesmo colocando testemunhos Apresentamos Senhor, cada causa Cada intenção Na certeza de que muralhas já caíram E muitas outras que virão, cairão Porque o Senhor está conosco O Senhor vai à frente O Senhor batalha em nós Confie nisso E não deixe a oração Não podemos deixar a oração Como você falou no início, né Salete É um combate E combate espiritual Nós precisamos combater pela oração É o Senhor que combate conosco Nos revestindo com a armadura dele Com muita alegria a gente pode proclamar Tudo pode ser mudado Pela força da oração Tudo pode ser mudado pelo poder da oração Na sua saúde Na sua casa Na vida dos filhos Quantos milagres eu já vi acontecer Não posso duvidar do Senhor nem um minuto Não duvide do Senhor nem um minuto Muitas vezes aquilo não acontece do jeito que você gostaria Mas mesmo quando não acontece do jeito que você gostaria Já é um milagre Porque ele está fazendo do jeito dele Que é melhor para cada um de nós Nós oramos pelo projeto da Amy Almas Pelos 39% que nos faltam Pedimos ao Senhor que esta muralha caia Dos 39% Que muitos hoje, Senhor, possam contribuir Para que esta muralha dos 39% Pelo poder do teu sangue Caia por terra E a evangelização avance A passos largos no nosso país Entregamos os doentes Aqueles que estão Agora Pedindo uma graça especial Entregamos ao Pai das misericórdias Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Viva Nossa Senhora Viva Viva Jesus Viva Já que nós estamos falando do projeto Amy Almas Então eu vou começar aqui Falando para você do projeto Da ação Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Essa ação que tem acontecido Desde o mês de outubro Estamos no mês de novembro E você pode participar conosco Feita especialmente para você Que é sócio Desta obra de evangelização Então você pode nos ajudar Você que recebe a sua revista Tem aí o seu boleto Você paga mensalmente Junto com o seu boleto Vem também um boleto extra Onde você pode fazer uma contribuição O seu algo a mais No valor de 20 reais Ou mais E claro A canção nova vai presentear você Com um lindo produto de evangelização Esse mês de novembro É o livro Deveis pedir com fé No nosso querido Márcio Mendes Um livro de orações Profundas Hoje até de manhã Rezamos no Sorrindo para a Vida É um livro totalmente diferente Do que foi enviado no mês de outubro No mês de outubro É um livro repleto de orações Que vai ajudar você A combater o bom combate Deveis pedir com fé Um presente inédito E exclusivo Para você Que é sócio Verdade Ao final No mês de dezembro Vem um outro presente Que a gente não vai dizer Qual é Você fica na expectativa E ao final Desses três meses Você vai montar um kit oracional Para você rezar com a sua família Com seus amigos Então aí um presentácio Para você Nesse final de ano E claro Aquilo que você realiza A sua contribuição Seu algo a mais Vai nos ajudar A continuar com o nosso Projeto de evangelização Que é o Projeto Time Almas Então a gente já agradece Aqueles que já fizeram Sua contribuição E aqueles que ainda não fizeram Dá tempo Corre Faz a sua contribuição Para que a gente possa Chegar ao final Desse ano de 2018 Com 100% De evangelização Tá bom? Eu também quero falar aqui Do livro Quando Só Deus É a Resposta Do Márcio Mendes Um livro Os produtos de evangelização Tem outros livros também Aqui ó CDs Padres da Canção Padre Gilberto É de Gilberto Faz parte também O CD da Salete Ferreira Então são muitos produtos De evangelização Você pode adquirir Através Da nossa loja virtual Loja.cansaonova.com Eu estou com um porta a porta Na minha cabeça A gente tem porta a porta Mas você também pode procurar Um porta a porta Mais próximo de você E adquirir os nossos produtos De evangelização A gente espera aí A sua ajuda E a gente quer que você Entre conosco nessa Para a gente continuar evangelizando Por muito, muito tempo ainda Minha gente Vem aí o Osana Brasil Você já fez sua caravana? Hã? Vamos nos preparar Para esse grande evento E celebrar as vitórias Do Senhor Quero mandar um grande beijo Ao povo de Santa Gertrude São Paulo Amanhã à noite Estarei aí Eu e o Sapo Numa noite especial Em Santa Gertrudes Sexta-feira Sábado e domingo Em Belém do Pará Sexta-feira Missa de abertura Na paróquia São José Sábado e domingo Sábado e domingo Um grupo de amigos Um grande abraço Um grande abraço a todos Foi um evento maravilhoso Com o Padre Gilberto Que está em Brasília Foi maravilhoso Deus abençoe a cada um de vocês Vamos receber a benção de Deus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Se eu orar, se eu clamar As muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu orar Se eu orar, se eu clamar As muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play